Olá, o programa Make-A-Wish Vai à Escola surgiu da convicção de que direta ou indiretamente as crianças e jovens a quem a Make-A-Wish realiza desejos estão ligadas a uma escola. Neste Natal, sob o modo É Possível Realizar Desejos com as Estrelas de Natal da Make-A-Wish, convidamos a vossa escola a fazer parte do concurso de decoração de Natal ou outra atividade que gostassem de dinamizar. A estrela serve como símbolo de decoração, mas também de sensibilização para a missão da Make-A-Wish e para a realização de desejos. Com o vosso apoio, vai ser possível ajudar a fazer a diferença na vida de crianças e jovens de Make-A-Wish. No final, com o valor total de todas as estrelas de todas as escolas que estão a participar, a Make-A-Wish vai comunicar convosco o impacto que teve e os desejos que vão ajudar a realizar. Eu estou aqui disponível para esclarecer qualquer dúvida, para prestar qualquer informação. Gostávamos muito de poder contar com o vosso apoio. Obrigada!